Seja muito bem-vindo ao Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDO Portugal para refletir sobre temas fraturantes da atualidade nacional e internacional. Hoje falamos sobre a banca neste que é um ano negro para o setor. Os bancos apresentaram prejuízos recorde, mas ainda assim a troika e as autoridades bancárias não recuam nas duras exigências aos bancos. As instituições financeiras precisam de aumentar rácias de capital, diminuir a dependência do Banco Central Europeu e prosseguir com a desalavancagem. Consequência, o crédito às famílias está em mínimos e as empresas também não têm acesso ao dinheiro que precisam para investir e às vezes para sobreviver. Cavaco Silva já disse que estas exigências foram longe demais, que bloqueiam os bancos e depois a atividade económica de finha. Hoje, no Dia da Mulher, as respostas são de uma mulher da banca, Isabel Ferreira, a mulher forte do Banco Best. Muito boa noite e muito obrigada por estar neste Lideranças Empresariais. Gostava de começar por si. Gostava de lhe perguntar como é que chegou até aqui. Bom, talvez por um conjunto, uma solução de acaso. Eu, de facto, sou engenheira, comecei a trabalhar em telecomunicações, das telecomunicações passei para a IBM porque, de facto, estava relacionado com o protocolo também de telecomunicações na altura, o primeiro trabalho que tive na IBM. E foi na IBM que, a uma certa altura, fiquei responsável pela área da banca, até que, a uma certa altura, era mesmo um marketing manager responsável pela banca. E, digamos, foi aí que eu tomei o gosto. Os meus clientes, essencialmente, eram bancos, bancos de grande dimensão a nível nacional. Participei também em muitos projetos internacionais muito interessantes. E a IBM tinha uma característica também louvável, que era uma verdadeira escola de gestão. E, portanto, aprendemos muito sobre, e éramos muito levados a aprender sobre a atividade das empresas nas quais envolvíamos também a nossa própria atividade enquanto suporte a nível de sistemas de informação. Por isso, a uma certa altura, fui convidada, já tinha o interesse, portanto, já estava a estar dado o interesse. A uma certa altura, fui depois convidada para o Monte Pio, geral, precisamente para ligar a atividade de marketing e desenvolvimento via utilização de tecnologias de sistemas de informação. Fizemos alguns projetos interessantíssimos, de que me orgulho muito e de que me gostei, no Monte Pio, geral. E, passado algum tempo, no Monte Pio, geral, portanto, era diretora de uma série de áreas de back-office, de sistemas de informação, mas não só. Da reengenharia, de qualidade, operações, organização, uma parte também da contabilidade, serviços gerais de segurança, ou seja, a panóplia toda do back-office. E, na altura, de facto, estava e tinha um certo apelo ainda para a área do marketing, que não tinha sobre a minha égide ao momento. E foi nessa altura que surgiu o convite, aliás, para, o desafio do Dr. Ricardo Salgado, para, na altura, lançar algo que ainda não tinha nome, foi dado à posteriori, e que foi integrado, na altura, nos investimentos que o grupo estava a fazer, juntamente com o PT, na área de nova economia. Portanto, havia uma sucessão de... Foi aí que se fez, gestora. Muito bem. Gostava de lhe perguntar o que é que significou ter estudado lá fora. Fez de si uma mulher diferente? Fez de mim, sim, seguramente uma pessoa diferente, com uma abertura completamente diferente para a vida e em tudo o que são, inclusive, na forma de estar, naquilo que talvez os americanos designem como framing, ou seja, quando estamos face a um problema ou qualquer circunstância na vida, nós refletimos sempre todas as nossas experiências, nossas percepções sobre aquele problema. Aliás, são conhecidos aqueles temas quando muitas vezes apresentam uma figura e tentam identificar uma sala, várias pessoas perguntam o que é que vem nessa figura. Todas as pessoas veem coisas diferentes, ou muitas pessoas têm tendência a ver coisas diferentes. Isso decorre do quê? Dos portais, dos olhos, da capacidade de facto ocular, os olhos são alguma parte dos portais para o nosso cérebro, mas decorre também muito da experiência prévia, que nos leva a dar, focar mais ou menos traços, ou dar mais ou menos importância a certos aspectos. E acho que a experiência internacional, nesse aspecto, é altamente enriquecedora, aumenta imenso a nossa capacidade, a nossa visão, a nossa tolerância também, de alguma forma. Nós muitas vezes temos parte e prisma perfeitamente ajustados, simplesmente não tivemos capacidade nem tempo. Muitas vezes não tivemos tempo para os analisarem. E essa experiência dá-nos outra forma de ver os temas que aumentam-nos o prisma. Como dizia, aliás, o professor Anani Lopes, que eu gostava muito, faz-nos pensar em globo-tuso. Ou seja, tem o seu contracenso. O globo-tuso, mas é porque é o ângulo mais aberto, portanto, abre-nos a nossa perspectiva para o mundo. E isso é muito enriquecedor. Mas devo dizer que não foi a fundamental. A minha fundamental foi no Karatê, quando eu, em 1975, tive o ano no Japão. No Karatê? Essa foi muito mais interessante. Porquê? O que é que retirou daí? Daí, oh, daí retirei muito, retirei várias coisas. Uma, a necessidade que temos de lutar sempre para conseguir os nossos objetivos. E de lutar afincadamente por eles. E que se nós lutarmos, a tienda-vos-a-dei, a verdade vem sempre para o de cima e consegue-se. Se nós conseguirmos tudo, conseguimos o que se pretendia, pelo menos alguma coisa se vai conseguir. Depois, precisamente, a importância dessa tal experiência internacional. Atenção, 1975, Portugal era um país ainda, portanto, tinha acabado de sair da revolução, não é? Relativamente fechado e isolado na altura. O Japão, Tóquio especificamente, era a cidade mais avançada do mundo longe. Ainda hoje, quem lá fora nota bem a sociedade, os valores culturais e a fama de estar na sociedade, como as pessoas se sentem e se relacionam e a evolução que têm. E era também a cidade de longe mais cara do mundo. E, portanto, e com, e repare, estamos a falar de uma experiência asiática que é sempre transformacional. Sempre transformacional. Porque as pessoas também falavam pouquíssimo inglês, portanto, tem logo o problema da língua em 1975, quase não falavam inglês. Tem o problema, de facto, do mindset e o framing é completamente diferente. Os valores, a cultura da sociedade é muito diferente. Nós, apesar de tudo, europeus somos relativamente próximos e mais parecidos. A nossa tradição é muito mais similar. A japonesa é radicalmente diferente. E, então, imagino o gap que era, se hoje em dia ainda temos, imagino que seria em 1975. Tenho que lhe perguntar o que é que se sente por ser uma mulher na liderança na área da banca? Nada de especial. Eu digo sempre isto, porque também costumo dizer o seguinte, é que quando vejo as pessoas que trabalham comigo, ou pensam a mulher, eu não discrimino. E, portanto, agora, posto isto... Mas admite ou não que é uma raridade? Porque... Isso sim. É uma raridade? Isso sim. É uma raridade? Isso sim, como é óbvio. É mais a raridade, de facto, talvez de ser mulher do que provavelmente de ser engenheira. Mas, de ser mulher, sim, como sabe, a nível nacional, inclusivamente, foi feito ainda há pouco tempo um levantamento das empresas do PC20 e só temos cerca de 3% de mulher género, portanto, feminino, nas administrações. Nas administrações, é isso que estou a falar... Tal e qual, o conselho de administração. É o que acaba por ser, às vezes, pior. Nas administrações das empresas cotadas, 3% é um valor relativamente baixo. O panorama é global a nível mundial, que há sempre menos o género feminino que masculino a nível das grandes empresas. É mais agudizado, ou mais sentido, nas empresas, de facto, latinas, digamos, nas empresas da base latina, porque nas anglo-saxónicas atingirá taxas na casa dos 10, 11, 12%. Mas consegue encontrar uma razão? Porquê que, efetivamente, isso acontece? Acha que os homens, de facto, são mais talhados para liderar, são melhores naquilo que fazem, têm mais credibilidade, ou nada disto que eu estou a dizer faz algum sentido? Pois, eu penso que não faz sentido. Mas é a minha visão pessoal. Portanto, eu falo que cada pessoa tem características diferentes. Potencialmente, a tal liderança no feminino é, talvez, ligeiramente diferente, porque é, provavelmente, mais comunicativa. E, sobretudo, por um aspecto que é o seguinte, as mulheres, e há estudos, que eu gosto muito de apoiar sempre estudos, talvez devem ser o meu, ou dados objetivos, devem ser a minha costela de engenharia e precisa sempre de números. E houve estudos feitos até em 2003, 2004, bastante densos nos Estados Unidos, que mencionavam claramente que as mulheres, por exemplo, o motivo por que queriam o poder, ou por que gostariam ter o poder, não era, havia diferenças significativas entre mulheres e os homens. Os homens, os valores que os faziam correr, relacionavam-se mais com o estatuto social, e com, de facto, capacidade de poder exercer o poder de ver si sobre os outros. E as mulheres pretendiam, de facto, ter mais capacidade de poder, para ter mais capacidade de mudar o mundo, de transformar, de ter capacidade de influenciar as organizações para fazer algo melhor. E isso são vetores que determinam algumas formas de estar diferentes à partida. Acha que a mudança está para chegar ou não? Porque se olharmos agora para alguns vetores da sociedade, sabemos que muitas mulheres dão muita valorização à carreira, atrasam, por outro lado, a vida familiar e os filhos e o casamento. E na faculdade, curiosamente, se olharmos para os 10 melhores alunos, 8 são mulheres. Acha que há aqui uma mudança em curso? Sim, sim. Eu penso que isso será inevitável. Aliás, nós chegamos para o nosso país, e mesmo em termos do próprio sistema político e do sistema de voto, nós esquecemos, muitas vezes, que... Só em 1974, de facto, é que as mulheres ficaram com a igualdade, plena o direito de voto igualado a relação aos homens. Porque até lá, as mulheres tinham de ter o 12º ano, e os homens só precisavam ler e escrever. Estamos a falar em 1974. E, portanto, foi uma conquista, digamos, que tem sido bastante acelerada. Nos últimos anos, por exemplo, creio que em 1960 só havia cerca de 30% nas estatísticas das pessoas que entraram para a faculdade, 30% eram mulheres, 70% homens. Hoje em dia, é superior até mais de 50% o número de mulheres vis-à-vis homens que entram nas faculdades. Esse aspecto é mais acentuado nas saídas, e como dizem ainda, nas saídas até com o aproveitamento. E, portanto, é uma questão de tempo. Estou convencida que é uma questão de tempo. Provavelmente, em algumas coisas, fará sentido acelerar um pouco esse tempo. Porque, já hoje em dia, nos Estados Unidos, as estudos apontavam claramente para que já cerca de metade do middle management nas empresas já era constituído, tanto de forma equalitária, por senhoras, tanto por mulheres. Simplesmente, a dificuldade residia em chegar, e isto estamos falando nos Estados Unidos, não é Portugal, mas em que já havia essa noção, 50% já no middle management, portanto nas situações intermedias, a dificuldade era chegar aos lugares de topo. E era aí que se sentia mais a diferença. Isabel, contrastando com essa sua sorte, que provavelmente lhe deu até muito trabalho... Algum trabalho. Algum trabalho, naturalmente. Há muitos jovens que estão hoje a tentar mostrar aquilo que valem, a tentar entrar no mercado de trabalho sem grande oportunidade. O que é que fazia, se fosse um desses jovens, nos dias de hoje? O que é que fazia? Olha, procuraria seguramente, e aqui não vou aliciar ninguém a imigração, mas seguramente procuraria as oportunidades onde elas existissem. É uma questão clara de procurar oportunidades. E digo mais, mesmo que nós estivéssemos na situação em que estamos hoje em dia no país, em que sabemos que há um desemprego jovem na casa dos 35%, que é mau para todos nós, mas pronto, é um fator de preocupação e de luta para todos nós, mesmo que tal não ocorresse, penso que faz todo o sentido, até porque o que eu disse foi uma valorização para mim própria, que sempre entendi, não só a nível académico, mas também a nível da própria vivência noutros países, conhecimento de outra cultura, é determinante, é fundamental para nós progredirmos e sermos mais abertos enquanto indivíduos e sermos melhores como pessoas. Portanto, se as oportunidades estão mais no estrangeiro, é para onde devem ir, sendo que, em qualquer instância, e mesmo que nós estivéssemos muito bem, faz parte sempre, e deveria fazer parte sempre de uma boa carreira de um profissional ter uma passagem para o exterior, de todos os países. Nós, aqui, devo dizer, tenho uma percepção que não só somos pequenos, mas às vezes somos um bocadinho pequenos de mentalidade. Não há nada de mal em impostos, antes, pelo contrário, o mal é ir por necessidade, ou objetiva. Agora, sobretudo se não fosse por necessidade, era até algo extremamente interessante e mesmo assim, e se o conseguirem, é interessante e é relevante e é, em termos do indivíduo, é contribuir para o seu fulfilmento e para a sua realização e desenvolvimento. Tenho imensos amigos holandeses, alemães, belgas, e se constatar o que tem sido a vida, o que foi o desenvolvimento da vida deles, todos eles tiveram parte da sua experiência profissional noutros países. Aliás, a situação é exatamente a contrária a Portugal, em que praticamente não tem ninguém que não tenha, durante algum tempo, exercido a sua atividade fora do seu país de origem. Aqui fica. E agora o Banco Beste, que ajudou a fundar um banco eletrónico, ou seja, é 100% através da internet, o que é que trouxe de novo? Explique-me, corrija-me e explique-me. Não totalmente. O banco não é totalmente, aliás, as pessoas usam e vingou o termo do Banco Eletrónico porque eu tive um problema no início, eu gostei, portanto, eu queria utilizar a designação e o nome Beste, motivos óbvios, é de facto o melhor. E na altura, quando nós fizemos o Demarrage, tínhamos dois acionistas, BES e a PT, e portanto BES mais PT dava Beste e era, obviamente, o pleno. Sendo que tem leitura internacional, sendo que é aspiracional, motivacional, etc. Bom, e portanto, o meu problema foi justificar a designação Beste e, portanto, para tal tive de usar banco e o E ficou eletrónico. E a partir daí ficou o Banco Eletrónico. Mas como é que funciona, efetivamente? O que não é mal de todo, só que não é 100% rigoroso. Porque todos os bancos, aliás, estão eletrónicos e estão todos assentos em transações que são assentos nos seus sistemas de informação. Agora, sem dúvida, e tem uma grande parte de razão no que disse, seguramente, que é um banco que, preferencialmente, os nossos canais preferenciais de atendimento dos clientes e de serviço de relação com os nossos clientes, são canais que não são pessoais, portanto, e que não são presenciais. E isso é uma vantagem, nas relações com o cliente? Digamos que não é uma... Ou seja, pergunta aposta de outra forma. Sim, sim, eu percebo. Os clientes, os portugueses, já não precisam de uma relação pessoal com o seu banco? Ainda precisam. Agora, repare, mas os portugueses também são das pessoas que falam mais ao telemóvel, já reparou? Já. E gostam imenso de falar. E às vezes é tão como a pessoa à frente, isto é, mas é a falar ao telemóvel. Pronto, e portanto, o que é que nós fazemos nisso? O facto da relação não ser presencial imediata, mas não determina que não exista uma relação até pessoal. E essa relação pode ser via estes outros canais. Telefone, pode ser via... E nós fazemos. Ou seja, nós temos um conceito que é o do Personal Financial Advisor, que é a pessoa que está, de facto, disponível para apoiar os nossos clientes nas suas decisões de investimento. E é sempre a mesma pessoa. É uma pessoa altamente treinada, maior parte dessas nossas pessoas, mas que tipicamente desenvolve a relação do seu cliente, não tanto sentado numa agência bancária convencional, mas muitas pessoas até estão a trabalhar no make-office e, portanto, vão enviando... Portanto, têm uma comunicação com o cliente via mail, via telefone... E quais são as vantagens para o cliente? Por exemplo, em termos de custos, há? Na prática, nós sempre nos assumimos, de facto, como um banco que é relativamente... Que é low cost, portanto, tentou traduzir para os clientes essa vantagem de ter mais baixos custos ou não ter agências, portanto, a presença física, sempre que tenha. Nós temos sete centros de investimentos e os nossos centros de investimento refletem aquilo que são os valores do banco e que estão muito relacionados com um sentido de serenidade e de sofisticação e também de simplicidade, curiosamente. É uma sofisticação, parecem contraditórios, mas não são. É uma sofisticação simples. Exatamente. O que dá muito trabalho também, normalmente, mas que, inclusivamente, em termos estéticos e da pureza da nossa arquitetura de interiores, está bem evidenciada e que está muito relacionada com o que é o banco, em que constata nas próprias linhas arquitetónicas interiores o rigor que nós aplicamos e que está, por exemplo, que está refletido, por exemplo, na utilização do aço, a dinâmica também que é utilizada ao cortar certas superfícies de madeira, madeira nobre em aço, o facto de estarmos muito despojados, não usámos nos nossos centros de investimento, quase que não há objetos, é uma abordagem há muitos anos, muito despojada de objetos, portanto, no sentido para evidenciar que é a estrutura, um pouco, mas que é muito lean and clean, mas que é uma certa sofisticação em que queremos dizer que a qualidade vem dentro e vem intrínseca, está intrínseca aos produtos, intrínseca ao resto, não precisamos de criar grandes elantes exteriores e não o fazemos deliberadamente. E há sucesso nesse conceito, fale-me um bocadinho dos resultados do banco em tempos de crise. Bom, dos resultados do banco, não foram de facto maus, posso lhe dizer, na prática o resultado líquido do banco foi de 7 milhões de euros, positivo, portanto, resultado líquido positivo de 7 milhões de euros, tendo, correspondente, aliás, a um crescimento de 21% face ao ano anterior. E como é que explica esses resultados positivos em ano negro para a banca? Deixo-me só dizer, já agora mais alguns indicadores que também não são muito maus. Nós temos também algo interessante, que é, por exemplo, temos um ratio core tier 1 de 16,5%, que também é simpático, convenhamos, como sabe... Quase o dobro daquilo que é recomendado. Exatamente, portanto, que também nos dá aqui algum conforto e sossego, assim como os nossos clientes também. E tudo isto contribuiu também para ter, no fundo, um return on equity, que é algo que hoje em dia já se fala menos, porque de facto está, como nós sabemos, os valores genericamente caíram bastante. Aliás, por exemplo, em 2010, a banca genérica em Portugal, e isto foi em 2010, ainda não estamos a falar em dados de 2011, teve um return on equity médio na casa dos 4% e nós atingimos, ano passado, um return on equity na casa dos 21%, que é também, digamos, simpático. Porquê? Bom, o modelo de negócio que temos é um modelo de negócio, portanto, cá está muito alavancado na atualização de canais eletrónicos, sem dúvida, mas em que os produtos e serviços que vendemos, ou colocamos ao dispor do cliente, não são bem os convencionais da banca de retalho. Isto é, o nosso core business, aquilo que é a nossa atividade nuclear, nunca esteve na área, na intermediação entre depósitos e crédito, nunca esteve associada em concessão de crédito nem de depósitos, não foi, não era claramente essa a nossa perspectiva, foi desde sempre asset management e trading. Ou seja, o tipo de cliente é também diferente. Exatamente, primeiro, o tipo de cliente é também diferente, o tipo de atividade e de formação de produtos bancários também é diferente. Ora bem, e tem alguns impactos. Um dos impactos é que demora muito, demora muito mais do que o convencional. A atingir um resultado interessante, demora mais, porque de facto a banca convencional, como nós sabemos, a banca de retalho, nomeadamente, a margem de intermediação, o seu maior contributo para o produto de facto vem da intermediação, vem dos créditos e dos depósitos, mas sobretudo do crédito. E portanto a margem de intermediação financeira é determinante, portanto essa diferença entre, portanto o produto decorrente, a diferença entre o crédito e os depósitos. que constitui novamente cerca de 50% ou 60% do resultado dos bancos. Ora bem, isto para nós quase não existe, é inexistente, o que torna um modelo muito mais difícil de lançar nos primeiros anos. Por isso nós nos primeiros anos tivemos resultados que, enfim, traduziam o facto de estarmos investindo em uma atividade em que a receita não surgia logo por aí, que era uma receita mais rápida, mais forte, mas em que tínhamos que construir uma base de asset management, ou seja, quanto mais ativos têm, tanto melhor se fica em asset management, ou em trading, quanto mais o revolvem, quanto mais compras e vendas, quanto mais clientes, tanto melhor a sua atividade. Portanto, tivemos que construir essa base. Mas no momento que constrói essa base, digamos que se tiver uma gestão por dentro e se tiver clientes satisfeitos, que é um ponto determinante, consegue depois atingir uma relativa estabilidade. E é daí, portanto, não há milagres, tem muito a ver com o próprio modelo de negócio e com uma gestão que tem sido cuidada. Aliás, posso dizer melhor, o ano passado, um outro fator que me orgulho bastante, é que o ano passado nós, em termos de clientes, foi o ano em que tivemos o maior crescimento, registámos o maior crescimento em termos de clientes. Crescemos 8 mil clientes no nosso mercado, que é o mercado aflantear para aflantear private. E isso foi um crescimento 50% superior ao normal. Porquê? Porque os clientes, primeiro, reconheceram o valor na proposta de valor, os produtos e serviços que oferecemos, que lhes davam uma certa, um certo apoio em termos, ou uma certa, não diria blindagem, mas que os ajudavam em alguma proteção em relação a risco, desde risco soberano até risco de moeda, risco, etc. Porquê? Porque nós temos mais de 20 mil produtos financeiros, online, real-time, para negociar. E, portanto, aliás, a nossa assinatura é Personal Investment Worldwide. Portanto, a panóplia de escolha é muito ampla e isso, portanto, os clientes relevam isso de tal modo também que, por exemplo, a nossa melhor forma de engareção de clientes é chamado word of mouth, ou seja, clientes que trazem clientes. Muito bem. É o basta-palavra. Exatamente. Aqui fica a explicação, por agora partimos para um curto intervalo, estamos a fazer um retrato ao setor bancário, como está e para onde vai. Volte connosco, já a seguir a uma curta pausa, espero por si. Até já.